Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre desenvolvimentos económicos, financeiros e monetários. O meu nome é Nuno Aguiar. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024, e o Banco de Portugal apresentou o Boletim Económico de Junho, em que atualiza as suas previsões para a economia e as contas públicas portuguesas. Vamos ouvir agora o governador Mário Centeno explicar as projeções do banco para os próximos anos. O crescimento económico nos próximos três anos, 24, 25 e 26, fica essencialmente nesta previsão com os mesmos valores que apresentámos em março. Há um crescimento económico superior àquele que é o crescimento económico projetado para a área do euro, daí haver uma convergência da atividade económica em Portugal com os níveis de atividade económica da área do euro. Esse crescimento económico é superior a 2% e tem também como consequência, tal como referimos em março, que pela primeira vez nos últimos anos dos quais possamos ter memória, o crescimento potencial da atividade económica na generalidade dos indicadores que usamos para medir o crescimento potencial em Portugal está acima de 2%. É um momento que tem desafios, como temos também aqui vindo já a abordar longamente. O contexto geopolítico neste momento é caracterizado por uma elevada complexidade. Não temos apenas uma guerra na Europa, temos conflitos muito próximos do nosso espaço económico e político e temos um processo eleitoral nos Estados Unidos que pode ditar muito daquilo que é o futuro próximo do contexto económico que a área do euro e Portugal, obviamente, também vai encontrar. A inflação estabiliza em 2%, há um processo de convergência da inflação em Portugal que é muito consistente e coerente com aquele que também se observa na área do euro. Isso é bom porque permite uma sincronização de políticas com a realidade económica nacional e políticas, algumas delas, como a política monetária, já lá iremos, que é determinada para a área do euro e esta convergência da inflação para 2%, que voltamos a estimar, é também ela em si um bom sinal. Do lado do mercado de trabalho, permanecem também as boas indicações. Ao longo dos últimos meses, o acompanhamento mais próximo que temos feito à evolução do mercado de trabalho, contratações, dinâmica salarial, mantém o mesmo tom positivo que tem acontecido ao longo dos últimos anos. O emprego e os salários estão em máximos na economia portuguesa, o crescimento salarial é também ele fruto desta rotação muito intensa de trabalho e de trabalhadores por diferentes posições. Há um papel determinante e que todos deveríamos respeitar da imigração no aumento da oferta de trabalho em Portugal. Temos um tema em destaque neste boletim sobre esta matéria. O que conhecemos hoje da economia portuguesa e todos estes indicadores muito positivos que eu vos tenho vindo a relatar e que já hoje retomei aqui, não aconteceriam sem o fenómeno migratório de que Portugal beneficia e que Portugal deve respeitar. Há um ano, no Boletim Económico de Junho de 2023, o Banco de Portugal passou a publicar também previsões orçamentais em conjunto com as estimativas para a economia portuguesa. Hoje, atualizou esses dados. Continuamos a ouvir o governador Mário Centeno na sua intervenção na conferência de imprensa desta manhã. As políticas económicas devem manter prudência, é o que tem acontecido no geral com as políticas económicas na Europa ao longo deste ciclo bastante tormentoso de crises económicas e inflacionistas, desde o aparecimento da crise pandémica, e devem manter espaço para ser contracíclicas. Todas as políticas económicas devem ser contracíclicas, porque o preço a pagar por uma política que não é contracíclica é que quando o ciclo não seja tão favorável, e insisto, nunca nos últimos anos, vivemos um ciclo tão favorável quanto este, apesar do aperto financeiro, apesar dos desafios, apesar da guerra, apesar de muitas contrariedades, temos conseguido dar resposta a todas elas? Na verdade, estávamos preparados para o fazer, e não podemos pôr em causa essa preparação. Prudência e contraciclicidade são as recomendações que fazemos, quer à política monetária, quer à política orçamental, quer à política regulatória. Há inúmeras facetas, umas mais europeias, umas mais nacionais, mas que todas se conjugam para este quadro, que é, insisto, bastante positivo da economia portuguesa. Depois temos o efeito de novas medidas. Esse conjunto de novas medidas, quer do lado da despesa, quer do lado da receita, das poucas que estão quantificadas, têm um impacto orçamental que estamos a imputar a 2025 de 2,2 mil milhões de euros. Ou seja, nós começamos com 505,4 mil milhões de euros, as medidas do lado da despesa consomem 5,6 mil milhões de euros, números redondos, apenas com as medidas do lado da despesa já ficávamos com uma margem negativa. depois temos a variação das receitas, que no seu conjunto, entre aumentos de impostos que existem neste exercício, insisto, aumentos de impostos, e todas as reduções fiscais já aprovadas e quantificadas, porque algumas ainda não estão quantificadas, consomem dessa margem 1,8 mil milhões de euros. Tudo isto resulta num hiato, numa diferença quantificada de 2 mil milhões de euros. Por quantificar estão inúmeras medidas, também elas listadas no documento, pelo menos 1.100 milhões de euros é o custo estimado destas medidas, são essencialmente todas as medidas de negociação sindical com incidência salarial que estão em cima da mesa, abrangem o universo próximo dos 220 mil trabalhadores, todo o pacote da habitação e da saúde que não está quantificado e outras medidas que têm vindo a ser apresentadas com um grau maior ou menor de detalhe, mas cuja quantificação ou fazeamento é desconhecido e portanto não se pode imputar ao orçamento de 2025 na sua totalidade nem saber o valor total, eu diria, num estado estacionário quando elas tiverem o impacto orçamental total. Acabámos de ouvir um resumo da apresentação do Boletim Económico pelo Governador do Banco de Portugal. Pode consultar o documento em bportugal.pt e a versão completa da conferência de imprensa com respostas às perguntas dos jornalistas no canal do YouTube do Banco. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Obrigado por ter estado connosco, o próximo Boletim Económico será publicado a 8 de outubro. Até lá. Legenda Adriana Zanotto